E eu queria que você deixasse a sua mensagem final com relação às pessoas, né? O senhor, como um guia espiritual de alegria, de malandragem perante a vida, a sua mensagem final para que as pessoas conseguissem, através dessa alegria dos malandros, através da espiritualidade, sairem um pouco desse estado emocional de dor, de tristeza, de angústia. Porque parece que aqui em Terra, muitas pessoas hoje em dia, parece que viver é muito difícil. É muito dolorido, entendeu? Sim. É, moço, eu vou repetir muitas das coisas que eu disse, porque é um estado que todo mundo precisa passar. Primeira coisa, cria teu personagem. Quando eu digo personagem, não é para tu criar mentira. O personagem, tu cria aquilo que tu quer viver. E tu se transforma naquilo. Mas para o personagem existir, primeiro tu tem que ser ele. Tu tem que dar vida a esse personagem. Então, primeiro eu decidi quem tu quer ser aqui. Tu quer ser uma pessoa feliz? Tu vai ter que pôr um personagem feliz. Uma hora isso vira natural, mas no começo tu tem que forçar um pouco. Mas tu está numa vibração triste. Mas decidi, porque aí muda a vibração, tu entra naquilo ali. Não ouvir muito o que os outros têm a falar para vocês. Tu vai falar, mas tem gente que quer meu bem. Tem, mas analise se é o bem mesmo, ou a pessoa está falando aquilo para ganhar algum tipo de vantagem. Isso é um lado do malandro também. O malandro analisa muito. Isso é bom, né? Analisar. O malandro analisa muito, porque tem gente que vai vir com vozinha de mel. Para querer te conquistar e estar te fudendo. E tem gente que vai falar mais duro com você e quer te ajudar. Então, é analisar. Tem pessoa que vai te dar conselho bom, que às vezes você está dormindo e vai dar aquela chacoalhada. Vai. Mas tem gente também que é muito melosa, que vai dar conselho para te parar. Então, comece a analisar também se a proposta que te fazem. Proposta que eu digo, como você deve agir, como você deve viver, né? Faz sentido também para aquilo que tu quer viver. Ah, mas uma pessoa boazinha e falou que eu tenho que viver desse jeito. Se não faz sentido, tu não vive. E tem gente que é bem assim, né? Ah, eu estou falando isso para o seu bem, né? Você falou da palavra melosa e influencia muito, né? Mas é assim, as pessoas têm aquela imaginação de que o mal vem disfarçado de mal. Isso é muito na cara, né? Geralmente o mal vem disfarçado e muito bem bonito, né? Tudo faceiro, daquele jeitão, para poder te conquistar e te pegar pelas brechas. Por isso que eu falo, tudo tem que ser analisado. Outra coisa, depois que decidir o caminho, ande e espere o processo acontecer. Existe um caminho que nunca foi feito, que talvez tu seja o primeiro a decidir por esse caminho. Tu cria teu caminho. Tem caminho que são criados, mas mesmo aí tu tem que ter decisão. Outra coisa, não tenha preguiça de se analisar. Todo dia tira um tempo para tu, para eles, para ver o que tu quer, para ver se... Faça uma análise no final do dia, vê se tudo aquilo que tu viveu naquele dia te deixou mais feliz, te deixou mais alegre, ou se te deixou mais triste ainda do que tu já estava. Aí tu vai pegando onde estão as coisas erradas. Sim. E tu vai transformando, tu não vai mais admitindo que as coisas aconteçam. Entendeu? E é isso, moço. Não tem muito o que falar. É simples, parece difícil, mas simples. Zé, mas para as pessoas entenderem, quando você diz assim, né? Colocar esse personagem é literalmente isso. Eu quero chorar, mas eu me coloco no personagem e vou sorrir. E vou realmente buscar isso. Tudo tem que se limitar ao sentimento da vida. Tem dia que você quer chorar, tu tem que chorar. Tu não tem que ser forte sempre. O personagem tem que ser leve. Tá. E todo personagem, sendo ele feliz ou triste, ele chora. Ótimo. O problema é se permanecer no choro por tristeza, né? Chorar por um momento de tristeza é uma coisa. Se manter lá no inferno. Então, tu não tem que limitar nenhum tipo de emoção. Tu pode viver teu próprio personagem, um personagem que vai chorar, que vai sorrir, que vai viver. Mas esse personagem, ele faz sentido para a tua vida. O problema é quando teu personagem só chora. E chora porque alguém está fodendo com ele. Tu não está chorando por um momento que tu precisa pôr para fora algo real que aconteceu. Tu não está chorando por um momento que tu se decepcionou com algo. Está tudo bem chorar aí. O problema é manter na decepção e chorar todo dia. Entendi. Entendeu? Se manter no choro. Exato. E é isso, moça. Ótimo. Grande axé. Perfeito.